Vereador, como é essa iniciativa sua fiscal do fiscal aqui em Campina Grande? Veja só, nós estamos... algumas demandas de alguns pequenos comerciantes, pessoas que saem de casa logo cedo para trabalhar e através do sol do seu rosto levar o sustento para casa. Essas pessoas que são ambulantes, que vivem aí em Campina Grande, seja ela vendendo rede, seja ela vendendo aí seu morango, os sinais. Então, assim, essa casa, ela precisa criar um projeto de lei que possa criar um cadastro dessas pessoas para que essas pessoas possam, mesmo sendo que elas não fiquem em pontos fixos, mas que possam trabalhar dignamente. Então, é essa a nossa questão, porque existe hoje algumas pessoas que estão... por exemplo, ontem nós estivemos lá na rotatória de Botocongó, uma senhora que coloca lá uns bonequinhos para vender, ela teve lá o seu direito caçado, foi restrito o seu direito de venda, o seu direito de dignidade de trabalhar e levar para casa o seu alimento. Então, como cidadão, como cristão, como parlamentar, nós nos preocupamos. Então, na manhã de ontem, eu informei através das minhas redes sociais que nós iremos protocolar aqui um projeto de lei que essas pessoas possam ser cadastradas e tenham o direito de trabalhar, mesmo que elas são pessoas que vivem do comércio informal, mas nós precisamos dar atenção a essas pessoas. Vivemos em um período de desemprego, vivemos em um período de pandemia, vivemos aí... a população está em pânico. Então, a gente precisa, precisa erguer a cabeça, precisa dar a oportunidade a essas pessoas, valorizando elas, reconhecendo o trabalho delas. Mudando de assunto, há, nos últimos dias, uma pouca frequência, uma baixa frequência de vereadores da base governista em plenário aqui em Campina Grande. Há algum problema com o poder executivo? É assim, cada um responde por si, eu respondo por mim, minha frequência aqui nessa legislatura atual. Ainda não faltei um dia, cada um responde por si, eu respondo por mim. O meu compromisso é com a população de Campina Grande. Foram 2.610 eleitores que confiaram em mim, um voto. Então, a essas pessoas eu devo prestar contas.